Seja muito bem-vinda ao EmanaPay, a conta digital gratuita e exclusiva para você, consultora de beleza Natura e Avon. Neste vídeo vamos te mostrar o passo a passo para você fazer o cadastro e abrir a sua conta digital no EmanaPay. Se você já tiver o aplicativo Natura e AvonPay instalado no seu celular, basta atualizar o app. O primeiro passo é baixar o EmanaPay na loja de aplicativos do seu celular. Inicie o app e clique em Começar. Digite o seu CPF. Em seguida, aceite os termos e insira seus dados pessoais, nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e e-mail. Clique em Continuar. Agora é o momento de fazer a validação do seu celular. Digite o número com DDD e aguarde o código de seis dígitos que será enviado por SMS, WhatsApp ou ligação telefônica. Digite o código e continue. Crie uma senha de seis dígitos para acessar o app. Escolha uma senha para que seja fácil de lembrar, mas evite aniversários ou números sequenciais. Clique em Continuar. Agora envie fotos do seu documento frente e verso. Pode ser a sua CNH, seu RG ou então RNE ou RNM, caso você seja estrangeira. Atenção, o documento deve ser o original. Cópias não são aceitas. Vale lembrar que documentos emitidos há mais de dez anos também não são aceitos. Posicione o documento em uma mesa, centralize-o na marcação e aguarde a captura automática. Repita para fazer a foto do verso. Ah, e lembre-se de retirar o plástico para fazer as fotos. E cuidado para a imagem não ficar tremida. Aqui você confirma os dados do documento que acabou de fotografar. Digite o número, a data de emissão e clique em Continuar. Chegou a hora da selfie. Escolha um local iluminado com fundo neutro e centralize seu rosto na marcação. Não use óculos, bonés ou outros adereços que possam atrapalhar a foto. Complete seus dados cadastrais inserindo seu endereço completo. Clique em Confirmar. Agora você deve criar uma senha de quatro dígitos. Essa senha será usada para fazer compras com seu cartão físico e também para fazer transações no app, como o pagamento de contas e Pix. Prontinho! Agora o cadastro será analisado e se tudo estiver certinho, seu acesso à conta será liberado em até três dias. Lembre-se de permitir que o EmanaPay envie notificações. Assim você recebe a notificação da liberação da sua conta e ainda fica atenta a tudo que acontece no seu app. Ficou com alguma dúvida? É só ligar para a gente no 0800-445-0009. EmanaPay, mais prosperidade para o seu negócio.